Música Parece que os militares ucranianos irão aplicar de forma sistemática a mesma formação que teria resultado na destruição de três sistemas S-400 até agora. Drones anti-radar e mísseis Netuno. Vejamos alguns detalhes sobre o míssel que parece ser o maior oponente do S-400 até o momento. Música O S-400 é considerado um dos sistemas anti-aéreos russos mais capazes da atualidade, tendo sido exportado para diversos países e sendo considerado um grande obstáculo para operações aéreas na frente e contra objetivos importantes em território russo. E recentemente, os militares ucranianos afirmaram que seus drones atingiram outro sistema S-400 nesta quarta-feira. Desta vez, o sistema avisado estaria localizado no território da Federação Russa, na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, sendo este o segundo S-400 afetado em apenas um mês depois dos ucranianos terem atingido um S-400 estacionado na Crimea em meados de setembro. A imprensa ucraniana relata que os drones do Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, atingiram o sistema de defesa aérea S-400 na região de Belgorod, na Federação Russa, e a ação teria acontecido na noite de 3 para 4 de outubro. O alvo teria sido atingido por drones e mísseis de cruzeiro Netuno de fabricação ucraniana. E o segredo para estas abordagens ucranianas estaria no emprego de um drone fabricado de materiais compósitos com uma baixa assinatura de radar e que voa abaixo, sendo que estevisaria especificamente os radares do complexo com algumas informações apontando que o mesmo contaria inclusive como uma cabeça de busca para sinais de radar. Assim, quando o sistema já está cego, os mísseis Netuno os atingem, inutilizando várias outras partes da bateria, como os lançadores e a estação de comando. O R-360 Netuno foi apresentado como um míssel antinavio subsônico desenvolvido pelo LUC Design Bureau de Kiev, que contaria com mais de 200 quilômetros de alcance. Dois destes mísseis teriam sido os responsáveis pelo afundamento da nau-capitânia da frota russa do Mar Negro, o Moskva. O míssel foi revelado pela primeira vez em 2015, durante uma exposição em Kiev, e o primeiro batalhão de mísseis para treinamento da marinha ucraniana foi formado em março de 2021. E em abril deste ano, foi revelado que uma versão com capacidade para atingir alvos terrestres estava sendo desenvolvida pela Ucrânia, sendo que o sistema de orientação do míssel foi trocado, e este contaria com um alcance de 360 quilômetros. Nas últimas semanas, estes mísseis têm sido usados ativamente contra os sistemas S-400 russos, com pelo menos três deles tendo sido destruídos. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri